Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Fazenda, onde o ministro Nelson Barbosa concede uma entrevista coletiva à imprensa. Acompanhe. Vamos falar dos assuntos de 2016. Nós vamos falar da proposta de readequação da meta fiscal de 2016, que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional na forma de um projeto de lei do Congresso Nacional, também chamado PLN. Isso vai para a comissão mista de orçamento, para ser votado por uma comissão mista de deputados e de senadores. Essa proposta deve, como talvez vá no final do dia de hoje, ou se não for, como amanhã está, acho que o Congresso talvez não funcione, pode ir na segunda-feira. Mas o teor do projeto, os números, eu já vou apresentar hoje. Vamos, então, ao projeto de readequação fiscal. Eu vou fazer também uma breve apresentação aqui, contextualizando essas mudanças que nós estamos propondo agora. Em primeiro lugar, é importante ressaltar a evolução da receita do governo. Esse é um gráfico que eu já tinha apresentado no outro dia. Ele mostra a taxa de crescimento real, ou seja, aquela taxa de crescimento descontada da inflação, da receita administrada do governo. O que é receita administrada? Receita de impostos e contribuições. Então, nós vemos que ali, desde o final de 2014, há um crescimento negativo. Como houve uma desaceleração no nível da atividade econômica, a receita do governo tem de acompanhar também a evolução do PIB. Então, períodos que houve uma desaceleração do PIB, como houve ali em 2009, em 2012 e agora, mais recentemente, são períodos de redução da taxa de crescimento da receita do governo. Uma outra maneira de ver o mesmo fato é olhar a proporção da receita primária do governo em percentual do PIB. O que é receita primária? É a receita de impostos, contribuições, dividendos, royalties, é toda receita que o governo tem, exceto juros. É a receita não financeira do governo, isso que é a receita primária. Essa receita primária do governo, ela tem flutuado na época, meados da década passada, quando tinha altos preços de commodities, a economia estava crescendo muito, ela flutuava entre 22% e 24% do PIB. Nos últimos anos, ela caiu. O valor acumulado nos últimos 12 meses está em 21,1% do PIB. Esse valor de 21,1% do PIB, ele é praticamente igual, um pouquinho menor do que foi verificado em 2002. Ou seja, nesse ano, até esse momento, o volume de receitas primárias do governo federal voltou ao patamar de 2002, de 14 anos atrás. Isso é para dar uma dimensão para vocês e para quem está nos assistindo do impacto da desaceleração econômica sobre o nível de receita do governo. Como eu já falei em outras oportunidades, essa desaceleração econômica reduziu a receita esperada de todos os agentes, famílias, empresas e também do governo. No caso do governo, a receita não financeira voltou ao nível de 16 anos atrás. E isso exige uma readequação da nossa programação fiscal, que é isso que nós vamos apresentar aqui hoje. Se a gente pegar só as contribuições não previdenciárias, porque a receita previdenciária cresceu bastante nos últimos anos devido à formalização no mercado de trabalho. Se a gente pegar só aqueles impostos e contribuições federais, imposto de renda, IPI, PIS-COFINS, tributos diretos e indiretos, o valor acumulado nos últimos 12 meses atingiu 12,8% do PIB. É um valor inferior ao verificado no ano 2000. No ano 2000, esse valor foi de 13% do PIB. Então, isso também é mais um número para indicar o mesmo fato. Houve uma desaceleração forte da economia. Essa desaceleração forte da economia se reflete numa redução do crescimento das receitas do governo, especificamente e principalmente das receitas tributárias. E devido à frustração de receitas tributárias, nós temos que readequar a nossa programação fiscal. Nós temos que readequar nossas metas fiscais, nossas previsões de gasto, nossas previsões de receita. Ontem, o Ministério do Planejamento apresentou o contingenciamento necessário para cumprir a meta em vigor. O secretário de Orçamento Federal está presente aqui hoje conosco, o secretário Franco. Ontem foi anunciado, como manda a lei, do decreto de programação orçamentária com o valor de contingenciamento necessário para cumprir a meta em vigor. O que nós vamos colocar hoje, então, é qual é a nossa proposta de alteração da meta fiscal de 2016, tendo em vista esse cenário, que é um cenário de desaceleração econômica, um cenário de queda na arrecadação do governo, é um cenário de queda do emprego e de queda na renda. Então, isso exige também um ajuste na programação do governo. Relembrando um pouco o contexto. A LDO de 2016 estabeleceu uma meta para o setor público como um todo de R$ 30,6 bilhões. Desses R$ 30,6 bilhões, a meta da União é de R$ 24 bilhões, a meta para os estados e municípios de R$ 6,6 bilhões. Porém, a gente tem verificado uma grande incerteza sobre a evolução da receita primária e há uma expectativa de redução do nível de atividade econômica pelo segundo ano consecutivo. Uma coisa que não acontece no Brasil desde os anos 30 do século passado. Essa redução da incerteza fiscal requer que a gente adeque as nossas previsões, as nossas programações, a esse novo cenário econômico. Então, o que nós apresentamos em fevereiro, se vocês se lembram, um pouco antes de eu viajar para a reunião do G20, se eu não estou me lembrado, nós anunciamos nossa intenção de apresentar uma proposta de reforma fiscal, que foi feita na segunda-feira, e anunciamos também que iríamos propor ao Congresso Nacional um espaço fiscal para o governo poder acomodar uma frustração de receita e para o governo ter espaço para direcionar mais recursos para algumas despesas, caso isso seja necessário. O que foi anunciado em fevereiro foi isso que está aí na tela. Uma redução de até R$ 84,2 bilhões, sendo R$ 30,5 bilhões por frustração de receitas administradas, receitas tributárias, até R$ 41,7 bilhões por frustração de receitas não administradas, são operações com ativos, dividendos, royalties, concessões, até R$ 3 bilhões para serem direcionados para áreas de saúde, se for necessário, e até R$ 9 bilhões para o pagamento de restos a pagar de investimentos prioritários, traduzindo do orçamentês, até R$ 9 bilhões para direcionar para investimentos que já estão em andamento e perto de serem concluídos. Agora nós vamos reformular essa proposta. O que aconteceu desde que nós anunciamos esse número de R$ 84 bilhões? Em primeiro lugar, a frustração de receitas administradas verificada no primeiro trimestre, nós já tivemos uma frustração de receita em janeiro, em fevereiro a frustração de receitas administradas foi de quase R$ 8 bilhões e os números preliminares de março, que a receita só vai divulgar no mês que vem, também já indicam uma nova frustração de receita. Então, isso torna necessário que a gente revise a nossa previsão de frustração de receita. A reestimativa de receitas e despesas tornou necessário um contingenciamento adicional de R$ 21,2 bilhões para cumprir a meta em vigor, que foi o que o Ministério do Planejamento apresentou ontem, um relatório conjunto da Secretaria de Orçamento Federal e da Secretaria de Tesouro Nacional. Porém, diante da queda do nível de atividade econômica em curso, é adequado solicitar ao Congresso Nacional a reversão também desse contingenciamento adicional. No nosso plano inicial, nós trabalhávamos com o contingenciamento, aquele contingenciamento que foi anunciado em fevereiro, de R$ 24 bilhões. Esse contingenciamento adicional de R$ 21,2 bilhões, que foi apresentado ontem, ele é o contingenciamento necessário para cumprir a meta em vigor. Como nós achamos que é necessário alterar a meta em vigor, nós também vamos solicitar ao Congresso Nacional um espaço fiscal para, se possível, poder reverter esse contingenciamento e, dessa forma, ajudar na recuperação da economia brasileira. Então, só para colocar em perspectiva o tamanho do contingenciamento necessário para cumprir a meta em vigor, eu queria apresentar dois quadros. Esse quadro apresenta um índice de despesas discricionárias. É um índice que utiliza a R$ 2002 como base 100. Então, tomando a despesa de R$ 2002 como referência e descontando a inflação, o contingenciamento necessário para cumprir a meta de R$ 24 bilhões atualmente em vigor, significa trazer essa despesa para um valor de R$ 162 bilhões, um índice de R$ 162 bilhões. Esse índice é inferior ao verificado em 2010, foi R$ 176,4 bilhões em termos reais. Ou seja, para atingir a meta de R$ 24 bilhões em vigor atualmente, seria necessário ou será necessário, se o Congresso não concordar com a nossa proposta, reduzir as despesas discricionárias abaixo do nível verificado em 2010. Abaixo do nível real que foi gasto há seis anos atrás. É um grande esforço e é um esforço que nós achamos que é excessivo num momento que a economia brasileira enfrenta um momento de retração. De retração do nível de atividade, de retração do nível de emprego. Na verdade, nesse momento, o governo tem que atuar para estabilizar o nível de atividade e o nível de emprego. Outra forma de ver isso é colocar em percentual do PIB. Se nós colocarmos em percentual do PIB, as despesas discricionárias em percentual do PIB, com um contingenciamento adicional de R$ 21,4 anunciado ontem, essas despesas discricionárias cairiam para R$ 3,4% do PIB. Ou seja, mantida a meta atual, o corte vai reduzir essas despesas para R$ 3,4% do PIB, um valor inferior ao verificado em 2008, que foi de 3,5% do PIB. Ou seja, para cumprir a meta em vigor, hoje, com base nas projeções macroeconômicas que nós temos, é necessário reduzir o gasto discricionário do governo para um nível inferior ao verificado há oito anos atrás. Então, eu estou apresentando esses números de diversas formas para dar uma perspectiva para vocês e para quem está nos assistindo do tamanho do esforço fiscal necessário para atingir a meta de R$ 24 bilhões num contexto que se projeta que a economia vai ter um segundo ano de retração. Então, nesse contexto, nós achamos adequado mudar a meta fiscal para que o governo possa ajudar a economia a se estabilizar, para que o governo não empurre mais a economia para baixo. Pelo contrário, para que o governo possa ajudar a economia a se estabilizar e para que o crescimento do emprego e da renda se recupere mais rapidamente. Então, qual é a nossa nova proposta de readequação fiscal? Nós vamos alterar alguns dos parâmetros que foram apresentados em fevereiro, diante da evolução da receita no primeiro trimestre e diante de várias discussões realizadas com os demais ministérios e também com alguns parlamentares. Em primeiro lugar, a nossa proposta é reduzir a meta fiscal da União em R$ 21,2 bilhões, ou seja, reduzir de R$ 24 bilhões para R$ 2,8 bilhões, de modo que o governo possa recompor o contingenciamento adicional anunciado ontem, caso o Congresso aprove essa proposta. Então, a primeira mudança é reduzir a meta em R$ 21,2 bilhões. A meta da União passa de R$ 24 bilhões para R$ 2,8 bilhões. Se o Congresso nos der essa autorização, nós podemos, ao longo do ano, se necessário, e tudo indica que será necessário, reverter o contingenciamento programado anunciado nessa semana. Segundo ponto, aumentar a possibilidade de frustração de receita administrada, que no início do ano, a nossa estimativa era de uma frustração de R$ 30,5 bilhões. Em fevereiro, como eu falei, já houve uma frustração de quase R$ 8 bilhões. Em março, também os indicadores preliminares apontam uma frustração também substancial. Então, aumentar a possibilidade de redução da meta por frustração de receita de R$ 30 para R$ 40,3 bilhões. Nós estamos mantendo, nesse terceiro ponto, não há mudança. Estamos mantendo a possibilidade de redução da meta por frustração de receita não administrada, em até R$ 41,7 bilhões. Lembrando que é receita não administrada, concessões, dividendos, operações coativos, são as receitas não tributárias. Estamos mantendo a nossa proposta de reduzir a meta em até R$ 3 bilhões para direcionar recursos para a saúde, caso isso seja necessário. Tudo indica que vai ser necessário destinar um pouco de recursos a mais para a saúde, sobretudo nesse momento que o governo, a sociedade brasileira, está como um todo engajada no combate ao vírus da Zika e todas as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, isso já tinha sido anunciado e está mantido essa mesma intenção. Manter a dedução por gastos com investimentos em andamento. Aqui faltou escrever em andamento, vocês desculpem a nossa falha. Manter a dedução por gastos com investimentos em andamento em até R$ 9 bilhões. Isso aqui é o quê? É para direcionar recursos para obras em andamento, se isso for necessário, para poder completar, principalmente, aqueles projetos que já têm um alto grau de execução. Bom, o exemplo que eu tenho dado recorrentemente é a Ferrovia Norte-Sul, mas tem também a Ferrovia Transnordestina, tem os diversos investimentos dos Ministérios dos Transportes, nas rodovias, tanto de recuperação, manutenção, quanto também de ampliação. Tem os gastos nos aeroportos que ainda são administrados pela Infraero, no aeroporto de Goiânia, no aeroporto de Vitória. Tem os gastos de urbanização, desenvolvimento urbano, saneamento. É isso que está incluído nisso. Completar o que está em andamento. Esses R$ 9 bilhões são para completar investimentos em andamento, não são para começar investimentos novos, para cumprir a obrigação que o governo tem que ter, principalmente no momento que a economia precisa se recuperar mais rapidamente. Nós estamos incluindo uma dedução adicional, uma possibilidade de dedução de até R$ 3,5 bilhões por gastos com defesa. Qual é o objetivo disso? Nos últimos anos, o orçamento do Ministério da Defesa tem sido objeto de vários contingenciamentos, de vários cortes. E isso, então, tem atrasado o cronograma de projetos importantes. Projetos de aviação, projetos da Marinha, projetos do Exército. Como a maior parte desses projetos envolve contratos internacionais, quando você adia a execução desses projetos, você acaba incorrendo no pagamento de juros e, principalmente, de multa. Então, você, ao adiar esses projetos, você acaba aumentando as despesas nos anos posteriores. Então, nós também estamos incluindo, nós estamos incluindo nessa solicitação ao Congresso Nacional, um pedido de redução da meta em até R$ 3,5 bilhões para ser utilizado em projetos na área de defesa. Basicamente, para concluir os projetos lá de desenvolvimento dos caças, do cargueiro, dos projetos dos helicópteros, do projeto do submarino, do projeto de lançamento de satélite, do projeto de desenvolvimento de veículos militares para o Exército, estão sendo desenvolvidos no Brasil e produzidos no Brasil, gerando empregos no Brasil. Os detalhes de como em que cada rubrica pode ser utilizada essa dedução da defesa, vai ser objeto de esclarecimento, de detalhamento pelo Ministério da Fazenda, do planejamento e, sobretudo, pelo Ministério da Defesa, na tramitação desse projeto na CMO. Estamos também incluindo uma dedução adicional de até R$ 1,95 bilhões para regularização do pagamento do FEX. Vamos traduzir isso para do orçamentês. O que é o FEX? É um fundo de apoio à exportação. Lá, no meados dos anos 90, o Brasil tomou a decisão correta de não taxar exportações, porque não se exporta tributo. E foi criado um fundo de compensação para os Estados, porque isso também eliminou a incidência de ICMS sobre exportações, exportações agrícolas, exportações de produtos primários e exportações de produtos industriais também. Desde então, o governo tem, a cada ano, destinado um volume de recursos para auxiliar os principais Estados afetados por essa mudança. Isso chama Fundo de Apoio à Exportação, FEX. E, todo ano, tem uma verba que é colocada pelo Congresso no valor de R$ 1,950 bilhão, R$ 1,950 bilhões. Pois bem, o que aconteceu nos últimos anos? Em 2014, esse auxílio não foi pago. Então, em 2015, o governo pagou o FEX de 2014. Esse ano, 2016, está previsto no orçamento a gente pagar o FEX de 2015, mas não está previsto pagar o FEX de 2016. Como nós estamos numa fase de regularização, em que a gente quer eliminar todas as pendências orçamentárias e fiscais, nós também estamos pedindo a autorização do Congresso Nacional para que, se for possível, isso possa ser pago com um desconto da meta, de modo que a gente possa regularizar essa situação que se arrasta desde 2014. Da mesma forma que a gente regularizou o pagamento dos passivos apontados pelo TCU, que era uma questão que se arrastava desde 2014, nós também queremos resolver essa situação, mas, para fazer isso, nós precisamos, como é adequado uma democracia, de autorização do Congresso Nacional. Então, nós também estamos incluindo isso no pedido de revisão da meta fiscal desse ano. Somando todos esses valores, a gente fez esse trabalho para vocês, somando todos esses valores, a possibilidade máxima de redução da meta é de R$ 120 bilhões e R$ 650 milhões, se todos esses valores forem utilizados. Serão utilizados todos esses valores? Isso é uma coisa a decidir. Em primeiro lugar, cabe ao Congresso autorizar ou não. Se o Congresso autorizar essa nossa proposta, aí o governo vai decidir o quanto desse valor total deverá ser utilizado. O próximo gráfico é o mesmo número apresentado de uma forma diferente, como que você sai da meta de 24 e, se você utilizar todos os valores que eu apresentei, qual que é o resultado mínimo que o governo pode ter? Qual que é o resultado, qual que é o déficit que o governo pode ter se todo esse espaço fiscal for utilizado? É um déficit de cerca de R$ 96 bilhões, R$ 96,650. R$ 96 bilhões, R$ 650 milhões, se todo esse espaço for utilizado. Quanto é isso em percentual do PIB? É o próximo slide. Em percentual do PIB, se todo esse espaço for utilizado, você pode passar a ter um déficit esse ano de 1,55% do PIB, no caso da União, e isso é o governo central. Então, vamos lá. Eu apresentei as várias deduções. Essas deduções, no total, somam R$ 120,65 bilhões. Então, qual é o resultado, se eu utilizar todas essas deduções, qual é o resultado mínimo que eu posso ter? R$ 24,00 menos R$ 120,65. Então, o resultado mínimo que eu posso ter em valor é R$ 96 bilhões, é um déficit de R$ 96 bilhões, R$ 650 milhões, para a União. E em percentual do PIB, 1,55%. Além disso, a proposta vai incluir também uma cláusula para incorporar os efeitos do eventual alongamento da dívida com os Estados, que foi o que nós anunciamos, se eu não me engano, na segunda-feira, que depende da autorização do Congresso Nacional, e, se aprovado pelo Congresso Nacional, vai depender da decisão de cada Estado, se vai alongar ou não e o quanto vai alongar. A nossa estimativa é que é isso. No máximo, nesse ano, é algo próximo de R$ 6 bilhões. Então, esse valor ainda pode ser aumentado de até R$ 6 bilhões, se todos os Estados utilizarem todas as alternativas de alongamento que foram apresentadas naquela proposta de renegociação. Mas, esse é um valor que a gente não tem como precisar hoje, porque precisa, primeiro, obviamente, além da aprovação da lei, da manifestação de interesse por parte dos Estados. Bom, esse é o projeto de adequação do limite da meta fiscal para 2016. Esse é o projeto e são os números que serão encaminhados ao Congresso Nacional na forma de um PLN, ou hoje, no final do dia, ou, se não for hoje, no primeira oportunidade, no primeiro dia útil possível que o Congresso possa receber esse projeto. Antes de abrir a palavra para vocês perguntarem sobre isso, eu queria fazer também um esclarecimento adicional sobre o que nós anunciamos na segunda-feira, que nós anunciamos duas propostas estruturais. O que eu chamo de propostas estruturais? Não são propostas para 2016, são mudanças na metodologia fiscal que, uma vez aprovadas, podem ser utilizadas em qualquer ano, por esse governo e para os governos seguintes. É o regime especial de contingenciamento, que nós estamos chamando de REC, e a proposta de limite para o crescimento do gasto. Isso causou algum ruído por parte de alguns analistas? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e a paciência de vocês por mais alguns minutos para apresentar uma comparação entre esses dois limites. Porque um limita o gasto em condições de gasto excessivo e o outro permite ao governo preservar gasto em condição de baixo crescimento. Por que essas duas medidas são necessárias? Então, é isso que eu queria falar um pouco aqui. Em primeiro lugar, quais são as principais características de cada um desse mecanismo? O regime especial de contingenciamento é opcional. O governo adota, se quiser ou não. O governo não é obrigado a adotar. Quando o governo pode adotar um regime especial de contingenciamento? Só quando houver baixo crescimento, como previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Só quando a economia estiver crescendo menos de 1% na LRF. Só quando a economia crescer menos de 1% nos últimos quatro trimestres. E o que esse regime faz? Ele permite ao governo preservar gastos considerados essenciais ou prioritários. O que é a proposta de limite para o gasto primário? Primeiro, essa é uma medida obrigatória. Estabelecido o limite para o gasto primário, quando esse limite é ameaçar ser rompido, o governo tem que acionar cláusulas automáticas de ajuste de despesa na elaboração do orçamento para o exercício seguinte. Então, o regime especial de contingenciamento é para o exercício corrente. O limite do gasto é uma diretriz para a elaboração do orçamento para o ano seguinte, caso as projeções indiquem que o gasto pode se tornar excessivo, superar o limite definido pelo Congresso Nacional. Como que pode ser, o que pode acontecer com esses dois mecanismos? Quais são as situações possíveis? São dois mecanismos, existem quatro situações possíveis. Então, o que a gente procurou resumir nessa tabela são as quatro situações possíveis. Você pode ter baixo crescimento, um crescimento menor do que 1%, ou um crescimento normal, um crescimento acima de 1%. É o que diz a coluna vertical. E você pode ter, no caso do gasto, um gasto abaixo do limite máximo ou um gasto acima do limite máximo. Duas regras, quatro situações possíveis. Então, vamos ler essa tabela. Eu vou ler ela na primeira linha, da esquerda para a direita e depois para baixo. Se eu tiver um sistema de baixo crescimento, com gasto abaixo do limite máximo, ou seja, o gasto não está vigorando, o limite máximo de gasto. O que o governo pode fazer? O governo pode adotar um regime especial de contingenciamento. Se o governo quiser. Para baixo. Se o gasto estiver abaixo do limite máximo e o crescimento estiver acima de 1%, o que acontece? Isso aplica a metodologia de hoje. Não muda nada. Isso aplica a metodologia atual de contingenciamento, a metodologia atual de controle, de programação orçamentária. Se o gasto estiver acima do limite máximo e a economia estiver crescendo mais de 1%, que é aquela célula de baixo à direita, o gasto está acima do limite máximo, mas a economia está crescendo bem. O que acontece? São acionados os mecanismos automáticos de ajuste do gasto. E quando que você pode ter as duas coisas? Somente no caso em que a economia estiver crescendo pouco, abaixo de 1%, e que o gasto estiver acima do limite máximo definido pelo Congresso. Nesse caso, o governo tem que adotar as clausas de ajuste automático do gasto, mas ele pode utilizar o regime especial de contingenciamento para preservar o que for, o que ele achar essencial. Então, uma coisa não impede a outra. Eu posso adotar as medidas de controle automático do gasto, e ao adotar essas medidas de controle automático do gasto, em alguns gastos discricionários, eu posso preservar esses gastos, se eu justificar que esses gastos são essenciais ou prioritários para o funcionamento da economia, para o atendimento das demandas da população. Então, a gente procurou fazer esse resumo para que ficasse um pouco mais claro como que essas duas regras podem vigir ou podem interagir, e em que condições elas podem interagir. O último slide mostra o que, nos últimos 20 anos, quando houve baixo crescimento. Quando houve baixo crescimento, segundo a definição da LRF, que é um crescimento menor do que 1%. Isso houve no Brasil, nos últimos 20 anos, em quatro episódios. Houve ali, durante a crise do plano real, no final dos anos 90, 98, 99, quando o governo abandonou o câmbio fixo e se moveu para a meta de inflação. Ocorreu ali, no final de 2001, 2002, ali no final também, final do governo do Sandro Henrique, outra crise no final do governo do Sandro Henrique. ocorreu em 2009, com a crise internacional, e tem ocorrido agora. Então, esses episódios de baixo crescimento, eles não são comuns, mas nos últimos 20 anos, eles ocorreram quatro vezes. E, mais recentemente, ele tem durado mais. Então, é por isso que nós estamos propondo uma medida estrutural, que é dotar o governo brasileiro, a sociedade brasileira, de um instrumento, chamado regime especial de contingenciamento, para poder lidar com casos de baixo crescimento, quando ocorrer casos de baixo crescimento. Então, esses são, essas são as principais informações que eu queria apresentar hoje. e agora está aberto para perguntas. Ah, vocês vão, então a gente vai seguir a mesma, a gente vai seguir a mesma metodologia de ontem. Vai distribuir o material e aí a gente responde as perguntas. Tá? Volta o slide que tem o número. Não, o valor, o valor. O valor é melhor. É o que já estava. O valor, slide 11. Slide 11 na apresentação de vocês. Todo mundo pegou? Bom, todo mundo tem. Primeiro, a meta, a meta foi reduzida para 2, a meta de 24 foi reduzida para 2,8. Isso já é uma, isso vai na proposta. Uma redução da meta de 24 para 2,8. Por quê? Para que a gente possa, se for necessário, reverter esse contingenciamento que foi feito agora, que tem que, que é um contingenciamento que pode comprometer, mais à frente, algumas atividades essenciais e prioritárias de Estado. Além dessa redução da meta, há as deduções. Deduções por frustração de receita administrada, frustração de receita não administrada e também deduções para direcionar mais recursos para alguns gastos, se isso for necessário. Que gastos? Saúde, investimento e defesa e a regularização do FEX. Somando tudo, o resultado mínimo que pode ter, se tudo isso for utilizado, é de 96, um déficit de 96 bilhões. Da União. Esse é o projeto que nós vamos mandar. Esse é o projeto que nós vamos mandar. Além disso, Martelo, tem uma cláusula que vai colocar que também tem que ser, pode ser abatido o efeito dos alongamentos que os Estados vão fazer. Só que isso, só que isso, a gente só vai saber quando os Estados se manifestarem sobre isso. Tá? Agora vamos botar o... ... 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